O Viver é Melhor continua aqui pela Boa Vontade TV, agradecendo sempre a sua audiência, amigo telespectador, amiga telespectadora, todos dispostos a melhorar a saúde e assim que nós devemos estar, por mais que seja difícil situação, lidar com envelhecimento nem sempre é fácil, nosso corpo não responde mais do mesmo jeito, mas a gente tem que aprender a lidar com tudo isso e continuar em busca dos bons hábitos de vida que nos ajudam a fazer do envelhecimento um momento saudável na nossa vida e para todas as idades, não é só para quem está chegando na terceira idade não, esse é um pensamento que deve ser de todos nós desde a infância, precisamos compartilhar então estas ideias e é sempre o nosso compromisso aqui no programa com você e hoje nós estamos trazendo experiências e conhecimentos sobre a dor nas costas, muito comum alguém que você conheça descrever para você, nossa hoje eu acordei assim, está doendo, fui pegar um peso e está difícil então a gente vai voltar a conversa com o nosso convidado, fisioterapeuta, sabe bem o que é lidar com isso no dia a dia, sobre quais são essas características dessas dores elas, da mesma forma como elas são divididas em áreas, elas são divididas também por sintomas diferentes, elas se apresentam de formas diferentes? Se apresentam os sintomas sempre dor, agora veja, primeiro a patologia cervical, se for uma patologia relacionada com as duas primeiras vértebras cervicais e o ocipital, normalmente você vai ter dor de cabeça, dor no fundo dos olhos, dor no ouvido, um pouco de sinusite, dor no crânio, então mais relacionado com o início das vértebras cervicais, nós costumamos dizer que a coluna cervical, nós podemos dividir em dois tipos de coluna, a coluna superior e a inferior, a superior seria o ocipital C1, C2, e a inferior C2 até C7, até mais ou menos C6, porque C7 mais parece dorsal do que cervical. Agora, já as cervicais baixas, quando incomodam, vamos falar inicialmente de um incômodo apenas por rigidez muscular, o mais comum, bastante rigidez muscular, tensão muscular, estresse, o que acontece sem uma patologia específica. Adormecimento no braço, dor no ombro, dor na parte alta do pescoço, dor na parte alta do ombro, não é muito frequente, às vezes também dor pericordial. Várias pessoas pensam que está tendo um problema cardíaco, quando na verdade é uma rigidez muscular com compressão dos nervos da região do pescoço, de todo o plexo do pescoço, que dá essa sensação de parestesia e dor no peito, muito parecido com um problema cardíaco. Já na zona dorsal, é muito comum as dores musculares em especial, às vezes até porque as pessoas tentam se autocorrigir e inadequadamente colocam muito o ombro para trás e tendem a fazer muita rigidez da musculatura posterior nessa parte alta das costas. Então, eu tinha falado aqui do pescoço, agora das costas em si, que é a zona dorsal e a zona lombar. Então, o mais comum da região dorsal são as dores no centro do pescoço, no centro das costas, diante dessa tentativa de ajustar o ombro, quando não são ainda patologias desenvolvidas nas articulações, como hernia de disco, mesmo artrose, osteoartrite, que são patologias comuns do envelhecimento, quando não de trauma. E, por fim, nós temos as patologias da região lombar, que elas são todas com a irradiação direta nos membros inferiores, nas pernas. Em especial, a tão conhecida e falada dor ciática, que normalmente ele nasce aqui entre a terceira e a quarta vértebra lombar e irradia para toda a região da perna por trás, indo até os pés. Além da própria dor em cinturão na região lombar, que é muito comum no nosso dia a dia. E essas dores estão muito relacionadas também ao trabalho que a pessoa tem, porque a gente vê muito hoje a dor ocupacional, causada pela postura repetitiva ou inadequada no ambiente de trabalho. Isso está aumentando também? Nós estamos em um mar que não temos muita saída, porque você está me falando das atividades profissionais. Perfeito, elas estão causando muito, inclusive a mudança fisiológica da coluna, das curvas da coluna. Mas por que não citar também as atividades esportivas? Que tanto estão, cria lesões no nosso dia a dia. Hoje em dia, eu seria capaz de dizer a você que está mais fácil você encontrar no esporte lesão do que saúde. De tão além do... Fora do equilíbrio. Porque as pessoas estão indo muito além da sua necessidade. Esse excesso de exposição física que o mundo hoje nos exige, está modificando completamente o conceito de beleza. De beleza grega, vamos dizer assim. Está modificando completamente. Da grega, dos tempos antigos, não dessa Grécia de hoje. Exatamente. Então, esse é um alerta que a gente tem que fazer à população, que a atividade física é benéfica, mas que ela também tem um limite. O corpo tem que ter esse limite respeitado. Eu acredito que a atividade física, ela deve ser poliesportiva. Se nós pensarmos em saúde, seria interessante que eu fizesse um pouco de cada atividade. Não me especializasse em corrida, não me especializasse em futebol, ou em voleibol, ou em basquetebol, ou em tênis. E sim, fizesse um pouco de cada coisa para desenvolver membros inferiores, pernas, e desenvolver membros superiores, braços e o tronco. Se nós pensarmos em saúde, o adequado é isso. É claro, eu tenho preferência em jogar futebol, vou jogar mais futebol, mas não posso esquecer de nadar um pouco, para que eu exercite um pouco a parte superior do corpo. E aí tem que ter essa orientação, quando alguém que nos assiste já tem dor na coluna, essa pessoa deveria procurar a ajuda de um especialista para entender qual é a melhor atividade física para ela, para ela não aumentar essa lesão? Sem dúvida. Se ela já tem dor, seria interessante ela procurar um fisioterapeuta, que ele possa fazer uma avaliação com o RPG, onde ele analise todas as zonas do corpo, daquele paciente, daquela pessoa, e possa, primeiro, identificar o problema da dor, qual o fator causal daquela dor. E, em segundo, depois de um tratamento realizado, como que ele pode manter-se em atividade física sem lesionar. Esse seria o nosso objetivo. No próximo bloco, ele vai explicar para a gente, então, sobre o que é que se espera desse acompanhamento. Quando a pessoa chega lá e pede ajuda, o que pode ser oferecido, quais são os exercícios, a fisioterapia, que tipo de terapia vai ser realizada com essa pessoa. E você que nos assiste, sabe o que é RPG? Ele vai explicar para a gente também um pouco sobre esse conhecimento e como ele pode ser aplicado para quem sofre com dor nas costas. Peço licença ao nosso convidado, fisioterapeuta Oudak, que está nos explicando mais sobre o assunto hoje, mas nos aproximamos já do nosso momento ecumênico de preces. Nós lembramos sempre que é um momento que é dedicado a todos, mesmo aqueles que não se consideram religiosos, mas que têm também os seus valores, que acreditam em algo sagrado, que seja a família, que seja o trabalho, a ética. E nesse momento de prece, hoje em especial, o nosso pedido a Jesus é que nos ajude a alcançar a nossa felicidade, mas que ela só seja conquistada se nós levarmos em consideração também a felicidade do outro. É um pedido que nem sempre é simples de ser feito, afinal nós estamos reconhecendo que não vamos cuidar só da nossa vida, vamos cuidar de todos, mas é a forma mais eficiente e segura de termos uma felicidade que vai ser duradoura, que não vai durar só um pouquinho. Eu comprei o carro que eu queria, mas veio uma crise, tive que vender o carro, a felicidade foi embora. Então é tão simples assim? É mais complexo, mas é também de uma forma melhor que a gente vai conseguir resolver essa situação de felicidade real, verdadeira. Nós vamos então aprender mais com Jesus, sobre como é que nós devemos considerar o que é importante para nós e para os outros. E nós vamos então trazer do livro Somos Todos Profetas, de autoria do irmão Paiva Neto, uma passagem do Evangelho de Jesus, que foi aqui publicada. Nós então convidamos você ao estudo da passagem O Julgo de Jesus, que está no Evangelho, segundo Mateus, capítulo 11, versículos de 28 a 30. E nós vamos ler a versão que está na página número 37 do livro Somos Todos Profetas. E esse estudo aqui na Boa Vontade TV, nós realizamos sempre em Espírito e Verdade, a luz do novo mandamento do Divino Mestre. É este olhar de amor que Jesus tem sobre todos nós, que nos inspira agora também, para que aprendamos a lição correta deste momento de estudo. Vamos então juntos à passagem O Julgo de Jesus. E disse o Educador Celeste, Vinde a mim todos vós que estáis fatigados e oprimidos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou pacífico e humilde de coração, e encontrareis sossego para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esta é uma das grandes mensagens de conforto que nós encontramos na Bíblia Sagrada. É o Cristo afirmando que quando nós somos pacíficos, humildes, quando aprendemos as lições que a vida nos oferece, e quando procuramos sempre agir com misericórdia, com amor, que nós seremos confortados pelo Pai Celestial. É o que nós queremos agora, é o que nós vamos suplicar neste momento de estudo e prece. Você que nos acompanha, pense na sua família, nos seus amigos, e vamos juntos pedir a proteção de Deus. Vamos acompanhar agora a palavra de paz e fraternidade, trazida pelo jornalista Paiva Neto, dedicada a você e a sua família. São 59 anos de comunicação, 100% Jesus.